Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1210 de hoje, sábado 17 de abril de 2010. Vamos ver com a chefe. Máfia do jogo atua nas barbas da polícia. Por exemplo, num bar, na Rua Balão de Mesquita, na Tijuca, em frente ao 6º Batalhão da Polícia Militar, na quinta-feira, às 2h30 da tarde. No caderno ataque de um dia, Mengão lava a roupa suja antes da final. Trem pode ter descarrilado por falhas do maquinista. Ful, pneus e serviços automotivos. No caderno Automania, nas páginas 2 e 3, conheça a maior loja de pneus e serviços automotivos do Brasil. Ful, pneus e serviços automotivos. Começa amanhã. Juntando 7 celulares, você receberá um celular grátis. Qual dos dois celulares você escolhe? LG GU230, que tem MP3 Player, com atuação potente, rádio FM com gravador, câmera digital 1,3 megapixels, Bluetooth estéreo, display de 2,2 polegadas de alta definição. Aparelho grátis para a administração no plano vivo, você é 60. Ou, o Nokia 2330, com câmera digital, rádio FM, toque sem MP3, tecnologia Bluetooth, agência, ou melhor, agenda para mil contatos, e aparelho grátis para a habilitação no plano vivo e controle. E é o seguinte, é a promoção celular melhor todo dia no seu jornal o dia. Juntou, trocou, ganhou. Promoção celular melhor todo dia no seu jornal o dia. Melhor todo dia. Promoção o dia da sorte. Concorra ao apartamento de R$ 146 mil, detalhes nas páginas 29 e 30 de um dia. Quase meio milhão de reais em prêmios. Amanhã tem nova carteira. E hoje tem selo da promoção o dia da sorte. Ok? O Jornal André Mourinho começa agora. Estas outras notícias vão se me saber. Vamos mais no Jornal André Mourinho. Já está lá pra você. Juntou. Juntou. O Jornal do Sol é a chance de um rio melhor. De um rio de paz, de janeiro a janeiro. De um rio melhor pros meus filhos. De um rio sem choro. Mas choro de alegria vale. Eu quero um rio melhor. Melhor todo dia. Jornal o dia. A melhor cobertura do rio está com um novo formato. Pra você ler em qualquer lugar. Mais moderno, mais informação e muito mais novidades. Novo Jornal o dia. Melhor todo dia. Em uma banca perto de você. Compre o Jornal o dia. Melhor todo dia. Os preços do Jornal o dia são. De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Um ano nota 10 com felicidade nota 1000. São 345 prêmios. E mais, um AP no valor de R$ 146 mil. É a promoção o dia da sorte. Toda semana você pode ganhar TVs, refrigeradores, fogões, DVDs, micro-systems, notebooks, micro-computadores, câmeras, câmeras digital, micro-ondas, lavadoras de roupas, motos e carros zero quilômetro. No final, todas as cartelas concorrem a um apartamento. Recorte a cartela. Preencha-a com os seus e os seus dados. Envie e sorte, mas muita sorte mesmo para você. Quase R$ 0,5 milhão em prêmios, 22 notebooks, 34 micro-systems, 4 carros novo Gol, 3 motos Yamaha, TVs, 10 LCDs e 26 telas planas, 48 DVDs player. Sorteios semanais, mais chances de ganhar. Promoção o dia da sorte. Apoio Casas Bahia. Dedicação total a você. O dia da sorte é do seu jornal o dia. Melhor, todo dia. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que honrece o seu DAE, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O dinheiro da cabeça é do seu. O dinheiro da razão é do seu. O dinheiro da cabeça é do seu. Ju. Ju malha há dois anos. Maior dela não. Ju corre 20 minutos todo dia O marido dela, não Ju faz sexo 3 vezes por semana O marido dela, não As notícias, por favor Jornal André Amorim Oi, oi, oi Jornal X de notícias Até o fim Aê E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Máfia do jogo atua nas barbas da polícia Bar na rua Barão de Mesquita Tijuca, em frente ao 6º Batalhão da Polícia Militar Quinta-feira, 2h30 da tarde Durante 3 dias Esta semana, uma equipe de um dia Flagrou pontos de apostas Do jogo do bicho e máquinas Caça-níqueis funcionando A pleno vapor Nos arredores de batalhões e delegacias de polícia civil No Rio, a contravenção Também corre solta Próximo à Secretaria de Segurança Pública Superintendência da Polícia Federal E do Tribunal de Justiça De Deodoro Em que 62 pessoas ficaram feridas Na página 8 Em que o dia Mengão lava roupa suja antes da final Nas páginas 4 e 5 de o dia Após briga entre Petty e Bruno Andrade fez reunião com os jogadores Parcelar a paz E dos não quiseram dar aperto de mão Foi uma conversa de homem Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Mourinho Edição 1210 De hoje, sábado 17 de abril de 2010 Fica por aqui Um super beijo pra vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau Tchau